Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Miguel hoje aqui fazendo um vídeo sobre minhocultura para tirar algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre a minhoca. Bom, no vídeo de hoje será minhocas, elas possuem olhos e ouvidos? Como que funciona aí a comunicação da minhoca em relação aos seus sentidos? Bom, a minhoca ela não enxerga e ela não ouve, beleza pessoal? Como então que elas vão se locomover? A locomoção delas não é lá das melhores, por esse fato. Então, a maior parte da comunicação que ela tem com o ambiente vai ser a partir das células que ela tem na pele. Elas respiram pela pele e elas são extremamente sensíveis à luz. Pode viver pouco tempo que eu estou com a luz ligada, eu estou com essa luz aqui da lanterna e mais essa aqui, ó. Elas já vão se escondendo. Vou tentar revirar para vocês e mostrar aqui. Elas estão se escondendo, ó. Acabei de revirar. Aqui também tem bastante. Aqui no meio. Então, basicamente, então, a locomoção delas é feita a partir aí das células que elas têm na pele. Por isso que é muito importante você estar evitando luz, tá? Ambientes que tenham claridade, elas não vão se adaptar. Elas vão sempre procurar escuro. E outra coisa também, manter a umidade, beleza? Não manter o local seco. E também, não dê água demais. Esses aí são os cuidados bacanas para você ter com a minhoca. Então, espero ter tirado essa dúvida, dúvida simples para vocês sobre as curiosidades da minhoca. Falou? Se você quiser aprender como fazer um minhocário e algumas dicas de como cuidar de minhocas, eu vou estar deixando os vídeos aqui para você. Beleza? Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva para estar fazendo parte do grupo. E é isso aí. Eu sou o Miguel. E até um próximo conteúdo. Tchau, 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 tchau.